Música Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou Por sobre rios ou pelos vales Ou das mais altas montanhas Eu vou, sim, onde quer que o mestre Venha me mandar Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu sigo a Cristo Como esquecer Como esquecer O que Cristo sofreu Na cruz pra ser meu salvador Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Não quero nunca desprezado Não cessarei de dar louvor Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde quer que mande, vou segui-lo Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo Onde me mandar, eu vou 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 Onde me mandar, eu vou